Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As garças dão meia-volta e senta na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim da minha terra despedida para Itaia Eu entrei no Mato Grosso Dei em terras paraguaia Lá tinha a revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta como o aço de navai O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Que a tua vista se atrapalha A tua saudade corta como o aço de navai O coração fica aflito Bate uma outra faia Os olhos se enchem d'água Que a tua vista se atrapalha O coração fica aflito Bate uma outra faia O coração fica aflito Bate uma outra faia O coração fica aflito Bate uma outra faia E as garças D5 Agradeço minha próxima faia O coração fica aflito Bate uma coisa